Olá pessoal, acho que na bota, espero que sim, a notícia acontece com certeza. Mendo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece, com a Santíssima Trindade. Se a senhora junto, vocês estão conosco um pouco rouco, porém vamos lá. E é claro, contando com a sua participação, com a sua ideia. Essas campanhas para o sul do Brasil, compartilha para a galera. Todo o nosso conteúdo, compartilha para quem realmente precisa. Seja vaga de emprego, concurso público, curso, tecnologia, projetos sociais, tendências, vai para frente. Ficha anterior, onde continua no mesmo lado. Rádio Nova Ribeirão, www.radionovaribeirão.com.br Francisco Carvalho, programa tarde de sábado. Horário, sábados, sábado no caso, das 13h às 17h. Programa Domingo Feliz, dois programas dele, olha aí. Horário, domingo, das 12h, meio-dia no caso, 12h às 17h. Ligue e participe, telefone 1636321000, Celular WhatsApp, 16997846463, não é um não, é três, olha só. Imagem compartilhada, ver a ficha. Pela primeira vez, por Cristina, acho que é a esposa dele no caso. Depois teve uma outra mulher que postou, não lembro quem, olha só. Por isso que eu digo a primeira vez. Bem claro, né? Grupo do WhatsApp, entre aspas. Amigo Surrata, que eu coloquei o entre aspas, olha só. No sábado, 11h de maio deste 4h, ao meio-dia e 47 minutos, que eu coloquei. Dá tarde, não tem minutos, porém se entende. Não é meia-noite, meio-dia. Comentário exclusivo. Mais programação para vocês. Programações, né? São dois programas no caso. Gol valor? Vamos inventar a linha, deixa. Na bota, eu vou. Dan 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 dan. Dan dan dan. Dan 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 dan. Oh!